Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e da Rádio Boa Notícias da Diocese de Balsas, a vocês caros ouvintes, a nossa saudação calorosa do início de um novo ano litúrgico que estamos começando agora. Hoje vamos refletir sobre o nosso domingo amanhã, 27 de novembro, o início desse novo ano litúrgico que nós vamos relembrarmos e vamos revivermos os mistérios da história da salvação. É muito importante, nós vamos lembrando assim que Natal e Páscoa centralizam-se duas celebrações que são vividas com manifestações, com os três momentos. A preparação, que é o antes, o acontecido mesmo, que é o durante e o depois. E nós já vamos iniciando com as celebrações do Natal. Natal, então é uma festa que vai ter o antes. E como é o antes, é um tempo chamado de advento, quer dizer vinda. É um tempo antes, depois celebra em si o Natal e depois pós-natal, aí já vamos da entrada. Um tempo comum, início, depois quaresma, preparando para Páscoa, depois vamos na continuidade até celebrarmos Pentecostes, Trindade e chegaremos aos domingos comum, até chegarmos novamente à festa de Cristo Rei lá para novembro de 2023. Mas agora nós estamos mesmo na celebração do advento. E quando começa um novo ano litúrgico, começa-se com um evangelista diferente. E esse ano é chamado de ano A. Nós estivemos no ano C com o evangelho da comunidade de Lucas. E agora nós vamos iniciar com a comunidade de Mateus. E essa comunidade já vai ter assim essa expressão também que vai contar a história de Jesus na caminhada. Também chega a Jerusalém, onde sofre a paixão, a morte e a ressurreição. E nós vamos começando com o evangelho de Mateus, nesse domingo amanhã, não é pelo capítulo 1. Nós vamos começar lá pelo capítulo 24 e o versículo vai ser de 30 versículos de 37 a 44. Então nós estamos reunidos neste momento em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E as leituras elas convergem assim para esse momento é um momento de vigilância, um momento vigilante, vigiai. Então hoje o tema é esse, desse primeiro domingo do advento. O que é, é prestar atenção, que nós vamos aqui estar preparando para a vinda do Senhor. Então o apelo à vigilância, nós precisamos, cada um de nós, acolher os sinais de Deus nesse tempo, observar. E é por isso que a primeira leitura é extraída do livro do profeta Isaías, o capítulo é 2, versículo de 1 a 5. Aí são oráculos, né, bem bonitos, assim, bem profundos sobre o Antigo Testamento. E aqui vai, quando fala no Antigo Testamento, vai mostrar assim um povo que vivia em situação dramática, situação também de perigo, de guerra. Mas era um povo também que gostava, não é, de festejar, de celebrar, de alegrar. E às vezes nem prestavam atenção. Aí vai entrar aqui, eles preparavam-se aquele momento e só esperavam assim outras preparações da vida pessoal lá para o futuro, para o final dos tempos, como eles chamavam. E aí é que entra aqui a narrativa do dilúvio de Noé, que é uma leitura preparatória para o Santo Evangelho desse domingo, que inclusive lá conta como um dos momentos assim fortes. Então, quando Noé entra junto com o povo, o que que acontece? Todo mundo já está por lá, na dança, na brinca, uns casando, outros convivendo, outros... Cada um nas suas ocupações ou nos seus divertimentos. E aí, quando vem o dilúvio, aquele momento de chuva, muita água e só salvou o barco por todo aquele período. É assim. A segunda leitura, ela vai retratar, vai ser da carta de Paulo aos romanos. O capítulo é 13, o versículo é de 11 a 14. E ele vai convidar cada um de nós também ao despertar, acordar, também para o ensinar dos tempos. Quer dizer, vai para a gente observar o raiar de um novo dia. Esse momento que vem para nós, o que que nós precisamos ver no contexto da nossa vida também, da nossa interiorização pessoal. E o Santo Evangelho, como nós sabemos, que agora é da comunidade de Mateus, o capítulo é o 24, os versículos de 37 a 44, aqui no caso. O que vai colocar para nós assim. Porque, como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. De fato, nos dias antes do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam e casavam-se, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles não perceberam nada, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada, a outra será deixada. Portanto, estejam vigilantes, porque vocês não sabem qual é o dia em que o Senhor de vocês há de vir. Compreendam isto. Se o dono da casa soubesse em que hora da noite viria o ladrão, ficaria vigiando e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por isso também, vocês estejam preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês não estiverem pensando. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olheu um evangelho pequeno, o nosso santo evangelho de hoje, mas vai falar dessa realização do sonho do profeta. E ele vai mostrar uns quadros aqui nesse evangelho, não foi? O que foi o primeiro quadro lembrando o tempo de Noé, do dilúvio. Aquela alegria que os homens viviam, aquelas festividades, sem prestar atenção para nada, sem ter uma concretude da vida, de espiritualidade, na maioria. Então, a preocupação deles era gozar da vida, viver, celebrar, festejar, comemorar, mas não lembrava assim de mais aprofundamento na vida. E quando o dilúvio chegou, apanhou todos de surpresa, a chuva levou tudo. É por isso que quando dá uma chuva forte, a gente diz, foi um dilúvio, quer dizer, muita água, acabou com tudo, com as matas, com tudo, com o povo. Então, foi um dos quadros que foi mostrado aqui para nós. O outro vai falar dos trabalhos interessantes. Vai falar do homem e vai falar da mulher. Vai falar do campo, na zona rural, dois homens estarão no campo, no arado. Um será levado, o outro ficará. Mas também vai falar da mulher em que sentido? No sentido doméstico. É assim? Duas mulheres estarão moendo no moinho. Uma será arrebatada, será levada, a outra ficará. Não foi assim? E ainda coloca para nós um terceiro momento, o quadro que nós vamos poder chamar aqui. Como? Quando diz assim, olha lá, se o dono da casa soubesse, ele vigiaria e não deixaria que o ladrão arrombasse a sua casa. E aí nós vamos precisar descobrir assim, o que é ser vigilante? Será se é ficar só no ponto, na expectativa, olhando, reparando, com medo, com ansiedade, do perigo, das coisas? Não. Ser vigilante é preparar-se também para a vida. E é quando fala esse, quando coloca aqui, por exemplo, a questão da casa. Essa casa aqui é representada pela comunidade. O homem soubesse e olharia a sua casa. Então é uma representação da casa. Mas a casa é a comunidade, é a cidade, é a nossa casa mesmo, é a nossa igreja. Mas mostrando assim, que se soubesse, se prestasse atenção. E como é que é prestar atenção? Será que é só dizer assim, eu estou no pecado? Que é isso, que é o cuidado? Que eu não poder ir para o inferno, ou ser jogado fora, como eu digo, vai ser queimado no fogo? Não. É prestar atenção na convivência. Como é que nós somos criados? A imagem e semelhança de Deus. Uma imagem gratuita e uma semelhança dependendo das nossas ações, daquilo que nós vamos, que nós praticamos no dia a dia, da nossa vivência. E precisa ser uma vivência pacífica, mesmo diante de um mundo conflituoso. Para isso é preciso que nós preparemos a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa busca do Deus que salva, salva através do seu filho. E é a vinda desse filho. As duas primeiras semanas do advento, já é algo mais que nós vamos estar nessa vigilância. Nas duas últimas semanas, nós vamos preparar já para a vinda do Senhor, que é o nascimento, mostrado o nascimento de uma criança, no meio simples, no campo, pastoril. Mas aqui também é mostrando esse novo nascimento na nossa vida, no nosso dia a dia, e às vezes nós confundimos. Nós vamos olhando agora para as praças, para as ruas, já estão todas iluminadas, porque quando a gente diz assim, esperar a vinda do Senhor, já é com essa iluminação, com a beleza, do pisca-pisca, do cheio de flores. Então a gente virou um arquétipo no comércio, para vender mais, para lucrar mais. Nós preparamos tudo isso e fazemos do Natal e da Páscoa também, mas o Natal, em vez de ser às vezes comemorado como a festa da família, mas a festa da união, da presença, do grande amor. A gente, para o nascimento do menino Deus dentro de cada um de nós, a gente vai preparar com troca de presentes, a gente arruma vários modelos com cartões, mas nós precisamos, sobretudo, sermos a presença. A presença em nós, a presença na nossa família, na nossa comunidade, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa igreja, onde quer que um de nós, nós, ou todos nós estejamos, nós somos pessoas, filhas de Deus, vindas, convidadas, para quê? Para viver bem, para viver em paz, para viver a paz e ser a paz, é necessário que nós pratiquemos também essa paz, no dia a dia, há muitos empecilhos, que não nos deixam acompanhar, assim, essa vinda do Senhor, que são os prazeres da vida, as festas, a vida ativista, nós não temos tempo, mas para nada parece que o mundo correu, são 24 horas o dia, mas parece que termina em 12 horas, nós não sabemos mais, nós não temos mais tempo, a gente não dorme, às vezes passa a noite, para poder dar conta de algo, das atividades, de tudo que é necessário, que requer a sobrevivência, sobrevivência física, a econômica, a política, a social, é todo um conjunto para que nós cheguemos a um momento específico, assim, dessa vivência, e o que é que nós vamos levar daqui? Nada. É a simplicidade, a humildade, o menino Messias, que nasce, ele nasce no meio dos pobres, ele dá a vida, não é? Pelos, para salvar, a cada um de nós, e vive na simplicidade. Acabamos de festejar no domingo passado, de celebrar a festa de Cristo Rei, um rei de uma coroa de espinhos, um rei crucificado e ressuscitado, sem poderes, mas que vive no momento de contato, de convivência, de empatia. Então, é assim que nós vamos também prestar atenção nessa celebração. Então, o advento, nós vamos observar a partir do próximo domingo, a coroa do advento é o momento, está lá, feito tipo uma guirlanda, tecida de verde, mostrando a esperança, do verde, da planta, que vai ali, e ali vai colocando velas, cada semana tem uma vela, representada por cores, nós vamos ter cores verde, branca, vermelha, e é essa cor assim, tipo lilás, aqui, né, a gente chama roxa, que vai representar agora penitência. por isso que diz vigiar, é um período que não é de loucura, não, mas a gente tem que, vamos, tem não, precisamos celebrar a vinda de Cristo através das nossas ações, da nossa vivência em comum com os outros, da nossa percepção do que é, não é o mundo de poder, é o mundo do viver, o mundo da celebração, da acolhida, da paz. Às vezes, nós, tudo, passa tão rápido, e nós somos distraídos, nós somos embevecidos, a gente entra nessa linha, dessa, dessa brincadeira, desse momento, não, vai passar rápido, às vezes vai, querer salvar só o corpo, e a alma vai ficando, então nós precisamos prestar bem atenção, mostrando em nós uma atitude vigilante, uma atitude de humildade, uma atitude de simplicidade, uma atitude de que vai, que Cristo é esse que vem, então nós vamos ter esse período que teremos as preparações das novenas de Natal, já tem os livros específicos para trabalharmos nas nossas ruas, nos nossos grupos, não é? E será que nós participamos dessa novena de Natal? E qual é a paz que nós desejamos construir dentro de nós? Se nós tivermos a paz, nós teremos também a paz, e transmitiremos a paz para o outro, para o próximo. então que tal participarmos assim dessa celebração agora, já começando amanhã, e vamos ver o que é que nós estamos fazendo no cotidiano, qual é o reino de Deus mesmo, como é que estamos construindo esse reino, e nós vamos tentar ver que é preciso superar as injustiças, os desafios, as distorções, uns lá em cima com muito, outros lá embaixo sem nada, nós vamos precisar dizer, lembrar da palavra Emanuel, que Deus está conosco, mas Deus está conosco como? É uma expressão que é colocada no evangelho de Mateus, segundo ele vai, nós vamos viver e conviver esse momento, então que Deus nos abençoe, dê-nos esse momento assim agora de parada, para reflexão, quando diz assim, vigiai e orai, porque não sabemos o tempo, ninguém sabe, vamos esperar, não vamos ficar na expectativa da vinda de braços cruzados, não, quando eu vou cruzar o braço vai ser um sinal de negação, mas a gente vai abrir os braços para acolher, para desenvolver, para agir, de forma alegre, de forma prazerosa também, de forma pacífica, focando um objetivo na nossa vida, de que nós somos filhos de Deus e nós precisamos receber a vinda do Senhor e os sinais dessa presença estão no nosso meio, às vezes nós esquecemos de olhar, mas vamos ficar atentos, então continuemos, celebremos este 27 de novembro como o primeiro domingo do advento, o primeiro dia da celebração de um novo ano litúrgico, que não é um ano comercial, que começa no dia 1º de janeiro e vai terminar no dia 31 de dezembro, não, ele começou agora, com esse período preparatório, período de penitência, período de vigílias, que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém.